Música Venha conferir as grandes ofertas da nossa loja dia feitas pra você! Confira! Leite integral marca dia 1 litro no Clube Dia R$ 3,99 Contra filé Friboi no Clube Dia R$ 36,90 o quilo Filé de peito de frango sadia 1 quilo no Clube Dia R$ 17,99 Arroz Camil 5 quilos no Clube Dia R$ 17,90 Feijão Carioca Bandinha 1 quilo no Clube Dia R$ 3,99 E ainda tem mais no supermercado dia! Isso é dia D! O preço mais baixo do dia, mais barato ainda! Pack de cerveja Brama Duplo Malte 6 unidades com 350 ml no Clube Dia Por R$ 15,54 a unidade sai a R$ 2,59 Lava roupas em pó Tixan IP 1,6 kg no Clube Dia R$ 16,99 Papel higiênico atual e 12 unidades no Clube Dia R$ 11,90 Amaciante concentrado down 1 litro no Clube Dia R$ 16,90 Em até 3 vezes sem juros no cartão! Aproveite tudo isso e faça no dia o supermercado do bairro! Tá barato! Tá pertinho! Tá no dia! Mas atenção, ofertas válidas até domingo! Venha fazer parte dessa loja feita pra você! Supermercado Dia! Beba com moderação!